Música Você sabe, raça ruim, você tá com nós Só pra me prender Se você se diz, o amor do tanto que você sabe fazer Se me der, o amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, que eu queria não vou mais Você fica milu, milu, e me iludindo E eu fico no, fico no, vai caindo Você fica milu, milu, e me iludindo E eu fico no, fico no, vai caindo Música Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez Quando eu decido, que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você se diz, o amor do tanto que você sabe fazer Se me der, o amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, que eu queria não vou mais Você fica milu, milu, e me iludindo E eu fico no, fico no, vai caindo Você fica milu, milu, e me iludindo E eu fico no, fico no, vai caindo Sempre fica milu, milu, e me iludindo E eu fico no, fico no, vai caindo Música Uma pegada do forró Bonitinho Música 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 Música